Nesse domingo os eleitores compareceram às urnas para exercer o seu ato de cidadania. Francisco Beltrão é o maior colégio eleitoral da região sudoeste do Paraná. O 21º Batalhão da Polícia Militar reforçou a segurança nas eleições. Os policiais fizeram patrulha por toda a cidade e algumas equipes ficaram fixas nos locais de votação. De acordo com o capitão Pitts, o clima esperado transcorreu dentro da normalidade. Não houve nenhuma prisão por crime eleitoral. Tudo tranquilo, não tivemos nenhum caso mais grave, não tivemos nenhum caminhamento, nenhuma prisão em flagrante delito. Apenas algumas orientações quanto a veículos estacionados em frente aos locais de votação que estavam plotados com candidatos, com números e fotos e nomes de candidatos. Apenas algumas orientações, também estabelecimentos comerciais, alguns bares, o pessoal vendendo bebida alcoólica, foram devidamente orientados, aí não tivemos nenhuma prisão por crimes eleitorais. O promotor eleitoral, responsável pelas zonas eleitorais dos municípios de Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis, também analisou como positivo estas eleições. A eleição foi bem tranquila, na nossa zona eleitoral foi sossegado, tanto Beltrão quanto Enéas Marques e Manfrinópolis, foi muito tranquilo. Pequenos probleminhas com as urnas no começo do procedimento, mas isso é natural e o pessoal da justiça eleitoral é treinado exatamente para resolver esse tipo de situação. Claro, durante o dia vai acontecendo alguma discussão entre os fiscais, sempre a gente tem pequenas denúncias. Algumas coisas são difíceis de comprovar, mas o trabalho preventivo de estar em cima e mostrar que está sendo feito o acompanhamento da situação já inibe várias situações. Então eu acho que foi satisfatório o trabalho. O clima para estas eleições, para a escolha de deputados estaduais e federais, governador, senador e presidente, foi bem atípico do que as eleições para vereador e prefeito, frisou o promotor. A eleição municipal, ela mexe com a população de uma forma totalmente diferente do que a eleição como nós estamos fazendo agora, dos cargos de presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. A gente percebe que o clima é muito mais leve entre os próprios mesários, os eleitores, todo mundo está num clima muito diferente, é muito mais sossegado. A questão de número de voluntários colaborando, de pessoas que estavam fazendo o acompanhamento e principalmente os nossos mesários, que são pessoas que colaboram. Na verdade, a eleição é um ato composto por alguns profissionais da justiça, alguns servidores que têm um treinamento durante um tempo mais amplo e um grande leque de pessoas que fazem esse trabalho de mesário que é essencial para uma eleição. Sem essas pessoas que colaboram com a justiça, o processo eleitoral não aconteceria, quanto menos no ritmo, a velocidade que hoje é possível fazer no nosso país.